Vai gravar? Meu nome é Laís, sou diretora de Mulheres da União Nacional dos Estudantes, moro em Curitiba e acredito que mais mulheres na política, uma perspectiva feminista de luta e de elaboração de políticas é o que vai melhorar o nosso país. A candidata é Gleice Hoffman para o estado do Paraná e Dilma Rousseff para a presidenta.